Música Vai rolar cada posição egípcia Ai, carai Acho que vou indo Serra Livezinha Que isso, carai Já deu entretenimento pra carai Hoje Porra Porra Nossa, são quase oito horas da manhã Exato, oito horas e meia de live Pra quem perdeu a live de hoje No começo a gente teve o jogo do Supernatural Que não era Nada baseado no Supernatural Portamente no Supernatural Exatamente, nada Nada Não era nada baseado no Supernatural Só os protagonistas Chamavam Sin e Dem E não era o tio Bob, era o tio Rob É então E não era o Crowley, era o Mowley Isso, era o Mowley Exato, exato E não era uma Colt Era uma arma que matava todo mundo Isso, não era uma Colt não Era uma... Era outra revolver Exatamente O gorilão bate muito Que guardar um lugar pra ir Hoje Hoje ó Hoje a gente fez A gente capturou a bruxa Hoje O que mais? Aqui Pensando aqui com meus negócios O que? Se a gente pegou o Mammute Pegou o que? Que é nível 30 Se a gente matou o Mammute Que é nível 38 Cortou pra não ouvir o resto Buceta Buceta Se a gente pegou o Mammute Nível 38 A gente pega aquele Lagarto 30 Lagarto da caverna Nível 30 Qual caverna? A mina abandonada Lembra? Ah, o Bosh Rally Aqua É isso? É Sim A gente pega o Verdex Lá em cima Dá pra pegar o Petalha 28 A Petalha A gente pega a Petalha Pô Pega pra caralho Petalha Vamos pegar a Petalha agora Assim de saúde Cara Seu Verdex 35 Mas assim A Petalha Se for pra pegar É Que que tem Não vai com o bicho Que voa Ela não é boa Com o bicho Que voa Não Porque a gente tem que ir com o cerco Pra ir correndo Até ela Ah, tá Até ela é fudido Entendeu? Ir até ela É foda Mas tem um Fast Travel Na frente dela Não Tem Não tem Então Esse caminho Até o Fica tranquilo Que é fudido Sério É mesmo? Uhum Porra Caralho Caralho Anubi Sai E a gente já vai trampar Trabalhador Bonito Dedicado Só eu Bonito Trabalhador Ah é Deixa eu ver os ovos Ali Acho que deu Não Ah o primeiro deu O ovo negro imenso O ovo negro imenso Eu tirei O tom bet O meu deu A catrice A bruxinha Porra Quer fazer uma troca Aí? Pode ser Já tem a catrice É Manda aí Manda aí Põe a vagaranha Pra trampar Deixa eu ter um pão Vai Aí Obrigado Pra você Peguei 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 Não tinha uma saia Pra usar Deu de foda Tá Mamutinho Feijou com chave De u Porra Eu Gabriel Por que que tem uns 10 minutos Que você falou O que? Eu não vi que você falou Pai Por que que tem 10 minutos Que você falou Que tava É Eu quero ver Eu quero ver Esse ovo aqui Ovo Ardente imenso Quero ver Qual é Que é Que sai Aqui Que eu peguei Essa porra Caralho Vai Winx Ajuda aí Vai Vagabundo Ela foi Ajuda Um minutinho Chat Uns dois minutinhos A gente já encerra A live Peraí Peraí Chat Caralho 7 e 8 horas da manhã 11 pessoas na live Obrigado a todo mundo Que tá aí Gente Valeu mesmo Valeu mesmo Me sigam Me sigam Me sigam Ah é Deixa eu dar o Esse cara aqui O Matheus Tá jogando com a gente O vovô tá vendendo Aí Aí ó Esse é o Matheus Tá jogando com a gente Segue aí Segue aí Modo gorila Total Mas pior que a minha base Tá mó bagunça Tinha que ter como O pau pau O pau pau O que? De dentro de casa Ah sim Caralho A treta foi tão tensa Como O negócio Que quebrou A minha A minha arma Exatamente A minha O escudo Não quebrou Uma fibra Deixa eu ver Deixa eu ver Mas o O arco Quebrou Tá pronto? Vamos lá Ovo ardente Imenso Chat Porra O que O que O que O que O que Você quer um Bunshi Bunshi Saiu Bunshi É Porra Por favor Mentira Pega aí Ó Que isso Que a outra Pode pegar É pra você Pode pegar Já tem Mentira Que isso Te juro Nível 1 Saiu Samurai Véi O bunshi Só isso Ele A bruxinha Saiu Ele Me deu Pô Ele já Tem Caralho Véi Essa Pegou Desprevenido Tá Absurdo Tá Chat Absurdo Buxi Eu vou Botar Os outros Poupar Eu já Tô tirando Aqui E botando Os que Os que O Anubi Já tá No nosso Nível Já É O Anubis Tá O Anubis Tá Nível 20 Então Eu tô pegando Essa galerinha Aí Que Preciso Upar Ó Cat Tô Pegando Essa galera Preciso Caralho Caralho Tem uma Deise Número 20 Level 25 Que porra É essa Não tenho Nenhuma ideia Que tinha Uma Deise Essa É Essa É o Buxi Cara Porra Buxi Pegou Surpresa Pra Caralho Tá Nossa Me fudir Virei Skinner Errado Aqui Eu só Pegar Uma Fibrazinha Aqui Só Uma Fibrazinha Chat É Só Uma Fibrazinha Chat Rapidinho O Maior Motion Dele Opa Ele É Um Absurdo Caralho Ele é Bom Mesmo Que eu Peguei Pegou O que Peguei Duas Frutinhas Aqui Ele E Um Poupo Nivel Ele É Um Absurdo Caralho Caralho Opa Muito Rápido Tudo Que a gente Faz Com Ele O E se Eu Capturou Um Pau O Menjinho É Bom Né Ele É É O Meu Pau Favorito Que É Foi O Mais Difícil Que Eu Pegar Inclusive Chat Tem um Clipe Muito Bom Disso Matheus No Chão Eu Peguei Comemorando Matheus Por E Eu Morri Eu Cancelou A A Cura Pra Poder Comemorar Vai Pegar vai Muito Foda Agora Agora A gente Tanca Qualquer Um Chat Como É Amigo É Se o Boy Não Tomasse Um De Dano A gente Tancava Mesmo O Não Não Mas A Minha Party Cara Eu Tenho De Fogo Tenho De Água Gelo Tenho Uma Bruxa Que É Sombra Tenho Buche De Fogo E O Anubis E o Robin Quill Pô Robin Quill Ele Não Tá Na Minha Party O Qu É Que Isso Cara Não É Porque Eu Preciso De Um Para Locomover E Upar Ele Que É O Van Ring E Tem A Fox Sile Que Muito Bom Ela É Nível 29 A Catrice Ela É Muito Boa De Dark Aí O Bush Que Eu Não Tiro Ele Nem Fodendo Absurdo E O Anubis Se Eu Fosse Colocar O Robin Quill Teria Que Colocar Ou No Dragão No Que Voa Ou Na Catrice Ah Não 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 Falou Como V Até Tem O King Paca Também Pô É Foda King Paca É Bom Então A Moralzinha Então Podia Dar Pra É Aumentar O Número De Pau Que Você Pode Almen Ficar Na Mão Lá Ele Chat Bom Mas Seria Bom Né É Exato Tipo Por Level Sabe Tipo Level 10 Pode 5 Level 20 Vai Vai Para 7 Sei Lá O Jem Vem Numa ATT Aí Isso O Outro Que Eu Colocaria Também É O Kitsum Cara Esse Kitsum Gostei Dele Bom Bonito Majestoso E Saiu De uma Transa Inesperada Chat Saiu Por Um Por P Vocês Vêm Deu umas Paradas Aqui Se eu ensinar um poder Pra um pau, ele Desaprende outro ou não? Não, porém Oi? Não, ele continua lá Você pode trocar os Então eu vou ensinar isso aqui pro Buxi Sabe a bomba do Robin Quill? Nossa, vai ser roubado É, eu ensinei pro Buxi Pô, ele é nível 3 de cortar a árvore O Buxi Pô, mas o cara tem um Buxi pra cortar a árvore É foda Exato O Buxi Preparar pra infernizar novamente a vida do Do Pink King Ah, mas a gente vai pegar o Steel Eu me senti no especialista de pau hoje Os caras construam só as bases perto Ai, cara Perto dos pontos de viagem rápido Ah, eu te mandei Um vídeo que ele mostra os teleportes Os pontos Uhum Você mandou, pô Eu Eu e o João O João também Mandei pro Imagina isso Tá, disparo de veneno Esfera negra A gente tem o pau número 100 chat Que é o Anubis Sabe o que é isso? Fica atento nos poderes do pau Os seus ovos já deu aqui Ovo úmido e ovo ardente Peguei, peguei Vê o que que é pra nós Ovo úmido Ah, é uma Sei lá Sei lá Sei lá Foda, toma no cu, né Ovo ardente Deixa eu ver É um Lespunk Você quer eles? Eu vou falar o que eles vão Deixa eu deixar guardado aí Não, não, não Eu vim deles depois Ai, cara É, chat Agora eu vou indo Tá, tá Tô querendo a porrada com o Shelet aqui Tô fazendo o pau nível 6 Pra bater Nossa, o Opinus Caralho Ai, pronto Agora dá pra fechar aqui Tô querendo a porrada com o Shelet Tô querendo a porrada com o Shelet Tô querendo a porrada com o Shelet